Fala, galera! Ascariante na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça. E vem comigo, galera, que dessa vez eu vou estar falando do novo personagem que brotou aqui no servidor chinês. Ox de Touro, cara. Sim, ele já chegou aqui, mas o evento só vai estar acontecendo amanhã. Então amanhã eu trago o evento pra vocês, mas hoje eu vou trazer todas as habilidades dele, cara. Será que é um bom personagem para se investir ou não? Deixa aquele likezão aí pra dar essa moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, tá? Então bora aqui pra esse personagem que chegou. Galera, chegou! Chegando, tá? Nosso querido Samui, Cavaleiro de Ouro de Touro, né, cara? Da saga, como a gente sabe aí, Next Dimension, beleza? Aqui um cavaleiro defensivo, não tem como, cara. Tem que ser defensivo e veio do signo da Terra. Pra quem não sabe aqui também, ó, temos já o Aldebaran Divino, tá? Que também aí tá representando a armadura divina de ouro de Touro, né? Muito bom também. Ele aqui, galera, também não tem como, ó. Deixa ele aparecer aqui, ó. Defensivo, só que aqui é de luz, tá? E aqui a outra versão que nós temos, foi a primeira versão a chegar no jogo, né? Como vocês sabem aqui, também o Aldebaran. Só que o Aldebaran aqui mais normal, né? Também defensivo e da segunda Terra, né, cara? Assim, não tive muita... Tipo assim, não tem como modificar muito, né, essas coisas. A gente sabe que tem que repetir. É o normal, o natural, né? Porque é o... Pô, cara, não tem como dar. Não dá pra ele botar ele de assassino, né, cara? Pô, não tem como. E botar ele sem ser da segunda Terra também não dá. Então tá aqui o copia e cola do Aldebaran, mas diferente, tá? E tá igual, mas tá diferente. Temos todas as habilidades dele aqui, tá vendo? A gente nota que já tem uma habilidade de abertura aqui. Eu traduzi tudo pra vocês, tá? Então vou mostrar tudo também. Aqui ó, óculos de Touro. Um pouquinho da história dele, só que tá em japonês aqui, né? Chinês. E aqui, galera, os personagens que como com ele. Também fiz a tradução da Roda do Destino pra vocês, tá? Então tá tudo traduzido aqui, ó. A armadura maravilhosa e as constelações. Então bora pra tradução, galera. Bora lá. Beleza, traduzido aqui. Primeira mão pra vocês, tá, cara? Vamos começar com a última habilidade dele. Aqui ó, preferia morrer do que se render. Eita, ficou bonito, hein? Quando... Aqui, pera, deixa eu ajeitar pra cá. Quando a matriz de valores de saúde de Ox, né, atinge zero, ele retém o pequeno universo atual e então entra no estado de sono. Ou seja, galera, ele fica meio que... ele não morre, tá? Ele é morrer, não morreu. Aí ele meio que dorme, aí berna e todo aquele cósimo que ele tinha ele retém. Beleza? Neste estado é obtido um escudo de 80% da saúde máxima. E 10% da saúde máxima é restaurada a cada segundo. A cada segundo. 10%. E ele ainda tem 80, né? Durando até 8 segundos. Durante esse período, o rogador não pode se mover e fica imune aos efeitos de controle. Então ele fica naquele estado lá, meio que paradão, né? Só aguardando pra voltar. Quando o valor da saúde retorna a 100% ou a duração expira, ele acordará e voltará à batalha. Se o escudo for quebrado durante o processo, ele vai estar morto, né? Não tem jeito. Este efeito só será ativado uma vez por batalha. Só que aí vem o quê? Quando acordar, entra novamente pela porta e liberará postura imóvel novamente. Fica naquela postura de laido, né? Igual ao de barão. A aterro do escudo aumenta para 100% da saúde máxima. Então já fica com os escudos lá de 100% e ainda fica recuperando 10% de saúde máxima a cada segundo, tá? Próxima habilidade aqui é a habilidade de abertura. Muito interessante. Quando a batalha começa, ele é só uma postura defensiva, né? E provoca todos os inimigos ao mesmo tempo, cara. Todo mundo. Vem todo mundo. Vem todo mundo na mão agora que eu dou conta. Forçando-os a atacar. Ox. Aí ele vai causar taunt. Tá no inimigo que ele fica tonto, né? O inimigo só pode os ataques normais por 4 segundos, tá? Depois que ele pica essa habilidade. Depois 5 segundos. E quando o inimigo on-taunt ataca, ele recupera imediatamente 5% da saúde máxima. Esse efeito só pode ser ativado uma vez a cada 2 segundos, tá? Mas muito boa essa habilidade aqui, tá? Habilidade de abertura bem interessante. Depois ataca o inimigo com o maior poder de ataque, causando 25% da sua própria saúde máxima. Isso aqui foi interessante, tá? Com o dano e derrubando o alvo por 3 segundos. Olha só, cara. Bacana demais. Ao mesmo tempo, o microcosmo do alvo da habilidade é reduzido em 1500 pontos. Também reduz a defesa do alvo em 50% durante 3 segundos. Este ataque ignora os efeitos passivos e desencadeadores. Cara, quase não saiu, hein? Dos olhos, tá? E por fim aqui o chifre gigante. É um nome que não ajuda muito, né? Vai fazer o quê? Oxen invoca tauros para atacar todos os inimigos, causando de ano igual a 200% do poder de ataque de Oxen, derrubando todos os alvos por 2 segundos. A velocidade de ataque do inimigo é reduzida em 30%, tá? Dentro de 5 segundos após se levantar. Ao mesmo tempo, a velocidade de ataque de todos os nossos grupos aumenta 50% por 5 segundos. Que eu gostei pra caramba. Inflige um adicional de 10% do nível máximo de dano, da saúde dele de dano, né, cara? Então, ele vai causar um dano legalzinho, tá? Um dano interessante. E essa parte da velocidade ficou muito legal, cara. Ficou muito bacana mesmo, tá? Então ele tem habilidades muito boas. Depois, o chifre gigante causa 15% de adicionais de sua própria saúde máxima como dano. Após o chifre gigante ser liberado, a aceleração do inimigo é reduzida para 45 pontos. Nossa equipe aumentou rapidamente para 45 e sempre que qualquer personagem no campo receber taunt ou for derrubado, ele recuperará imediatamente 500 pontos do pequeno universo, tá? Adicionando no máximo 1x2 segundos, tá? E depois, sempre que qualquer personagem no campo receber taunt ou for derrubado, ele recuperará 1000 pontos do pequeno universo que podem ser adicionados até uma vez em 2 segundos. Ox é sempre imune a knockdown, knockback, knockdownback, né? Ou seja, não derrubar. Ninguém derruba ele, cara. Ninguém derruba esse cara. Por fim, né, a constelação, que a gente sabe que sempre deixa o cara muito roubado, quando estiver no estado de fake sleep, né? Ou seja, aquele sono falso, né? Quando ele morre e não morre. Sempre que o inimigo liberar qualquer habilidade ativa, ele ganhará um taunt, tá? Por 2 segundos. Muito roubado isso aqui, tá? Quando estiver no estado falso sono, sempre que o inimigo liberar, né? Qualquer habilidade ativa, ele ganhará um taunt por 2 segundos. O estado de suspensão pode ser acionado 2x, cara. Olha que maneiro. Rapaz, eu vou dizer para vocês, vem um personagem bom, cara. Vem um personagem interessante com habilidade que, assim, ele não é só um tanque, ele ajuda também o time. Em questão de rapidez de ataque, velocidade de ataque, tudo isso aí, cara, é muito importante. Taunt dele tá muito chato, cara. Toda hora da taunt, pelo amor de Deus, rapaz. Assim, eu não tenho como testar o personagem agora, porque ele ainda não chegou no evento. Mas amanhã, quando ele chegar no evento, a gente vai estar testando, tá? Lá naquela provocação de Hades lá. E vai ser bem interessante. Show? Tá aí, galera, todas as habilidades dele. Eu vou estar passando agora para vocês, para te fechar aqui, a roda da fortuna, que eu acho importante também, alguns personagens aqui, tá? Por exemplo, aqui, o Suikyo de Garuda, galera. Após entrar na batalha, o valor máximo de saúde aumenta 24%. Só dele estar em campo. Para cada discípulo inimigo vivo no portão de batalha, o bônus de redução de dano será aumentado em 4,5%. Aqui nós temos, ao ser danificado por inimigo com uma taxa de HP maior que a sua, o dano será reduzido em 24%. Ao ser danificado por inimigo, né? Com uma taxa de HP maior que a sua, o dano será reduzido em 36%. Ninguém pode ter vida mais forte que ele, não, né? Mas vamos lá. Aqui, fechou? Fechou. Só tem 3, tá, galera? Só tem essas 3 aqui. Não tem mais. Mas, tá aqui, galera, tudo mastigado para vocês. Eu achei, tá? Sendo sincero, um personagem muito interessante. A habilidade bem legal. Acho que só o Debaran Divino tivesse vindo com essa habilidade aqui, ele seria muito mais roubado. Mas, enfim, vamos lá. Tá aí, galera, deixa aquele likezão para dar essa moral. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E amanhã vai ter vídeo do evento, tá? Então, fica esperto aí que vai ser bom demais. Amanhã ou até no mesmo dia, né? Não sei quando eu vou postar esse vídeo. Vai ser na terça ou na quarta. Mas vai cair para vocês aí antes de lançar o evento. Show? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!